A morte do estudante Kelvin Rodrigues Ribeiro motivou o protesto que aconteceu em frente ao prédio da Reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Com faixas e cartazes, os estudantes gritavam por mais segurança na área da UFMA e exigiam para ter uma conversa com a reitora da instituição. A universidade hoje em dia já vem trabalhado com essa questão de segurança, conversando com os centros acadêmicos e ditórios acadêmicos daqui também. Porém, não está sendo resolvido nada. A irmã do estudante assassinado também participou do protesto. Sim, o nosso lema agora é transformar o nosso luto em luta, enquanto vida nós tivermos. É só isso que a gente tem a declarar. E as providências já foram tomadas, estão presos e hoje será apresentado às três e meia da tarde na Secretaria de Segurança. Após alguns minutos, a reitora atendeu ao apelo dos estudantes. Durante o debate, Nair Portela anunciou a assinatura de um convênio para garantir a segurança no campus. Diante das reuniões que foram realizadas, houve uma manifestação de alunos do Centro de Ciências Humanas. O Centro de Ciências Humanas, por seu perfil, é um centro aberto para eventos, tem letras, tem artes. Nós não queremos dizer que seja a responsabilidade do Centro de Ciências Humanas. Pelo contrário, há normas restritivas no centro. Há uma legislação também específica do centro coibindo essas atividades. Mas elas acontecem, aconteceram. O fato é esse. É isso que nós vamos evitar. É isso que nós queremos agora fortalecer dentro da nossa instituição. Essas normas, essas medidas restritivas do uso abusivo dos espaços da universidade. Constantes casos de violência, como os assaltos dentro do campus da UFMA, são cada vez mais frequentes e preocupam os alunos. Sim, era algo que a gente já premeditava, porque a segurança dentro da nossa universidade é muito pouca. Segundo testemunhas, o estudante de 22 anos, Kelvin Rodrigues Ribeiro, foi assassinado neste banheiro do Bloco 6, onde funciona o Centro de Ciências Humanas da UFMA. O crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. Após ser atingido com três facadas nas costas, o estudante caiu alguns metros depois. Exatamente aqui, bem na entrada do banheiro.